Alô meu cumpadre Tony, e a irmã dele, olha, 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 parece que eu tô até no faroeste Isso é agradão roqueiro menino Segura, 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 segura Conheci uma americana lá na VAC já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tome nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim Pedro C. Dias, de São Luís, Maranhão We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tome nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Pedro C. Dias, de São Luís, Maranhão We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Nima cabeça ela só queria fazer Obrigado.